Olá, defesa e desenvolvimento caminham juntos, mas investir nessa área vai muito além da produção de armamentos. Esse é um segmento que oferece amplas oportunidades, em especial o ganho de conhecimento. É sobre esse assunto que vamos conversar no programa de hoje. Fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Nosso convidado é Flávio Basílio, secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Bem, antes da nossa conversa, nossa equipe fez um passeio pela 4ª Mostra BID Brasil, que é a maior feira do país, especializada em defesa e segurança. Vamos acompanhar. A Viziona, como a primeira integradora nacional, foi contratada para construir o SGDC, o Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que é o primeiro satélite brasileiro a ser operado e controlado por empresas brasileiras e pelo Ministério da Defesa. Isso significa soberania para o país, significa maior segurança para as comunicações estratégicas e isso na carga útil militar, que é aplicada às Forças Armadas. E existe também uma outra carga útil que é em banda KA, que é para massificação da banda larga no país. Então são 58 gigabits por segundo de capacidade para aumentar a velocidade, para levar a internet onde ela não chega ainda, para você levar a internet para escolas, para hospitais, para locais, cidades inteiras que não estão assistidas hoje com internet. Atualmente, os projetos mais importantes que a UZUT tem são com a marinha. A gente está presente no sistema de combate do submarino, o Brasil está desenvolvendo submarinos junto com a França, então nós tivemos engenheiros que foram à França, voltaram, então hoje apoiando a marinha a projetar os primeiros submarinos de produção nuclear, lá aqui em Setence, em São Paulo. E um outro projeto bem interessante que a gente tem é o projeto de nacionalização do míssel antinavio, que é o Mansup. Então, como é que funciona? A marinha tem três empresas que desenvolvem partes do míssel e a UZUT trabalha como parceira da marinha, ajudando a fazer uma gestão técnica e complementar desses projetos, quer dizer, ajudando, apoia a marinha a fazer a integração, vamos dizer assim, a gestão desse míssel que está previsto para ter os seus primeiros protótipos já em 2018. O Caçador é uma das nossas linhas de trabalho. Nós fizemos uma parceria com a empresa israelense IAI, que investiu dinheiro aqui, com transferência de tecnologia. É um produto de ponta, hoje é o VANT classe 4. Já temos aplicação aqui pela Polícia Federal, duas unidades em missões estratégicas na fronteira do sul do Brasil. E a nossa ideia é estender a aplicação desse produto com a fabricação dele integral no Brasil, na nossa base industrial do Cicatu. Esse VANT é bastante versátil, ele pode ser usado tanto na área militar para missões de longo prazo, pois ele tem uma autonomia até de 40 horas, como também na área civil, na agricultura, na mineração. E o mais importante seria a área ambiental, monitoramento de desmatamento, utilização de madeira, pesca ilegal. O setor de defesa, ele também ajuda o Brasil a se posicionar no exterior como um país que produz bens, artigos, equipamentos de alta tecnologia. Nós chamamos de altíssimo valor agregado ou de conteúdo tecnológico, densidade tecnológica. Isso é importante porque para aqueles países que já adquirem outros produtos do Brasil, como calçados, têxteis, alimentos, que o Brasil já é destaque, eles também têm, o consumidor final e o comprador estrangeiro, eles têm a noção de que o Brasil também é capaz de produzir produtos de mais alta densidade tecnológica. E isso, sem dúvida, leva à percepção desse consumidor de que o Brasil pode fornecer produtos e serviços de qualidade em qualquer área. Secretário, por que a indústria da defesa é tão importante para o país? Ela é estratégica. Primeiro, porque ela é essencial para garantir a soberania nacional. E segundo, porque é a indústria de alta intensidade tecnológica. É a indústria que permite com que a gente tenha transbordamentos de uma série de produtos que depois vão ser usados também no meio civil. Vamos lembrar que a indústria de defesa é a indústria que a gente pode colocar recursos e arriscar. É uma indústria que permite esse tipo de inovação. Ela depende da inovação. Então, vamos pegar alguns exemplos. O micro-ondas surgiu da área de defesa. O celular surgiu da área de defesa. A internet. Então, são uma série de produtos que antes tinham uma aplicação militar e depois passam a ter aplicações civis. Então, nós temos essa importância que é natural, relacionada à soberania nacional, à proteção da nossa economia, do nosso território nacional. Mas também tem esse lado tecnológico, esse lado de inovação. Por isso que a indústria de defesa é tão importante, tão estratégica e tratada com o maior cuidado por todos os países. Ou seja, ela é um vetor de desenvolvimento, pode ser aplicada em diversas áreas. Claro. Inclusive, se a gente for pensar, os maiores salários, em termos médios, estão em indústrias com alta intensidade tecnológica. E a defesa é um caso. Bem nos anos 80, o Brasil chegou a ser o oitavo maior exportador de produtos de defesa do mundo. Enfim, a gente pode alcançar de novo essa posição de destaque. Qual é o panorama hoje? Pode, pode sim. O Brasil tem exportado muito e a tendência é aumentar esse crescimento. Para isso, a gente precisa conferir novos instrumentos. Instrumentos para dar suporte financeiro, suporte de garantias e também uma maior inteligência comercial para que a gente possa aumentar a penetração dos nossos produtos nesses mercados internacionais. Então, por exemplo, nós temos uma série de produtos feitos aqui no Brasil. O caso do Guarani, o KC-390, uma aeronave cargueira que tem um potencial de exportação imenso. Então, é uma indústria que tem um grande potencial, mas que precisa de maior ajuda, maior apoio para que a gente possa ter aumento das exportações e, consequentemente, aumento também das divisas para o nosso país. E o que já vem sendo feito nesse sentido, secretário? Bom, desde que entramos no Ministério da Defesa, o ministro Raul Jungmann nos determinou reestabelecer uma série de instrumentos para dar suporte a essas empresas. Então, nós estamos, por exemplo, em negociação com o BNDES para criar linhas para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de exportação. Nós também estamos aumentando a capacidade de inteligência comercial, criando mecanismos para que as empresas nos informem quais são as oportunidades, porque as empresas têm muitas informações, mas essas informações não chegam no governo. E esse setor é um setor que a forma de venda é diferente dos demais mercados. Os demais mercados, obviamente, seguem as leis de oferta e de demanda, tem todo aquele tradicional processo de mercado que nós conhecemos. Mas no setor de defesa só tem um comprador, que é o governo. Ou é o governo nacional, ou é o governo de um outro país. Então, esse mercado nunca é concorrencial, não é um mercado concorrencial. E ele precisa de maior suporte, tanto do ponto de vista de apoio financeiro, como também de suporte no processo de venda, no processo de negociações com outros países. Porque, como eu falei, o comprador não vai ser uma pessoa física, vai ser um governo. Então, nós estamos também aumentando essa capacidade de inteligência comercial. Também estamos promovendo alguns ajustes na legislação tributária. Vou dar algum exemplo que seja muito importante. Se uma empresa, por exemplo, brasileira, faz um produto e uma outra empresa idêntica no mercado internacional faz exatamente esse mesmo produto, e as forças armadas decidem comprar do mercado internacional, elas, como têm imunidade tributária, não vão pagar o imposto de importação e não vão pagar o ICMS. Agora, quando elas compram do mercado doméstico, como eu falei, o mesmo produto, por hipótese, vai haver incidência tanto do imposto de importação, porque a empresa compra o insumo, incide o imposto de importação e ela também vai incidir o ICMS. Então, nós temos um desbalanceamento concorrencial entre a empresa nacional e a empresa estrangeira. E também estamos adotando mecanismos para corrigir essas distorções. Quanto esse setor movimenta por ano, enfim, na economia? Esse setor, considerando defesa e segurança, responde por 3,7% do PIB. É muita coisa. E também é um setor que, além de representar 3,7% do PIB, é um setor que tem um salário médio mais elevado, tem uma capacidade de inovação mais elevada. Então, é um setor extremamente importante, extremamente estratégico para a economia brasileira. E o Brasil ainda precisa ocupar mais espaço, né? A gente tem potencial para isso. Temos, temos potencial. Porque a marca Brasil é uma marca muito forte. A gente consegue entrar em mercados que outros países não conseguem. Por quê? Porque o Brasil é muito bem visto no mercado internacional. A marca Brasil é muito forte. Nós transmitimos tanto segurança quanto paz. Então, temos capacidade de fazer parcerias com outros países para aumentar a penetração dos nossos produtos no mercado internacional. Bom, geração de divisas, geração de emprego. E uma coisa também que é muito importante, que é o ganho de conhecimento que fica aqui no nosso país, né? Claro. Como eu falei no início, setor de defesa gera uma série de transbordamentos, tecnologias duais. Então, para que você tenha esse conhecimento, você precisa investir em defesa. Vamos pegar um exemplo que seja muito polêmico, mas que é muito importante. Tecnologia nuclear. A tecnologia nuclear, ela é fundamental para que você tenha conhecimento também na área médica. Para fazer tratamento de radioterapia, tratamento contra o câncer. E esse tipo de conhecimento ninguém te dá. Ninguém nem te dá e nem te empresta. E também não vendem. Então, ou você detém a tecnologia, ou você está simplesmente fora do mercado. Você tem uma dependência tecnológica. Então, só tem essa capacidade de a gente conhecer a área de nuclear e dar o transbordamento para outros segmentos, se nós tivermos, obviamente, investimento na área militar. Tá certo, secretário. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o Flávio Basílio, secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Vamos agora conhecer outros exemplos bem-sucedidos da nossa indústria da defesa. Esse balão realmente surgiu dentro da universidade. A gente vivia discutindo que tipo de projeto que a gente podia fazer aproveitando os nossos conhecimentos aeronáuticos. E a gente viu lá fora uma aplicação muito interessante para balões, tanto de monitoramento quanto de telecomunicações. E a gente achou que a gente podia, então, criar essa tecnologia no Brasil. Dado esse tamanho do nosso país, havia um interesse muito grande, tanto pela questão de monitoramento de fronteiras, por exemplo, como levar a comunicação para a Amazônia. E a gente foi num crescendo, assim, com subvenções dos institutos como FAPESP, CNPq, FINEP. Fomos desenvolvendo as nossas pesquisas. E eu acho que o ápice da nossa pesquisa foi o produto que a gente entregou para as Olimpíadas. Quatro balões que fizeram a segurança de todos os locais olímpicos lá no Rio de Janeiro, que se chama Altar de Omni. E eu acho que foi muito importante. Foi uma ferramenta que deu segurança para os tomadores de decisão lá das Olimpíadas. A TEC hoje é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro. E ali nós temos duas soluções, dois produtos. Um é o Sagitário, que é o sistema usado pelos controladores de tráfego aéreo para fazer o controle no tráfego aéreo em tempo real. E temos também o Sigma. O Sigma é um outro sistema que faz gestão do fluxo, para otimizar o fluxo, evitando gargalos, tanto no ar quanto no solo. Esses sistemas nós já estamos exportando. Hoje temos um projeto já com o governo da Índia para instalar também o sistema de controle de fluxo aéreo. Nós hoje trabalhamos em um grande, importante projeto nacional chamado SISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, que teve o início de sua execução em 2013, sendo conduzido pelo Exército Brasileiro, em razão de ser a instituição nacional de maior presença ao longo dos 17 mil quilômetros da fronteira brasileira oeste. Esse sistema visa trazer consciência situacional de o que ocorre nas fronteiras para o Estado brasileiro, para que, através de várias agências, não só as forças armadas, possa se atuar no combate a ilícitos transnacionais e, obviamente, também a defesa da paz. O nosso maior mercado é a blindagem de automóveis. Aqui, isso daqui é um exemplo de um primeiro automóvel com blindagem com garantia de fábrica, que está sendo lançado, testado com as normas internacionais. E ele tem a nossa tecnologia exatamente para você conseguir ter uma blindagem em torno de 200 quilos. Isso daí você está reduzindo, antigamente uma blindagem chegava em torno de 300 quilos. E essas mesmas tecnologias você pode estar usando também, no caso de proteção pessoal, coletes, capacetes, escudos, blindagens de arquitetônicas, como casas, guaritas. E os produtos de defesa, que são, por exemplo, blindagem de embarcações, aeronaves, helicópteros. O nosso carro forte blindado, ele se diferencia por uma série de características. Além de ele ter uma blindagem leve e altamente resistente, muito diferente hoje do que você encontra no mercado, a gente implementou essa sala-cofre na traseira do veículo, que ela pode ser utilizada tanto para transporte de malotes de dinheiro, de valores, de mercadorias de valor, porque ela comporta um pallet de 1,200 por 1 metro, como ela pode ser também reconfigurada para uma, por exemplo, para você estar levando agentes carcerários, você pode reconfigurar essa parte interna dessa sala-cofre para o transporte de tropas e agentes. Então, é um veículo que hoje atende o mercado privado, segurança, e também as forças armadas, forças policiais e forças de segurança para esse propósito. O Brasil já foi o oitavo país em exportações de defesa, ou seja, ele tem um potencial humano, uma criatividade, um conhecimento extraordinário. A gente precisa que os fundamentos da economia, os fundamentos que o governo defina, ou que o Estado defina, pense mais longo prazo. O Brasil tem tudo na mão, então eu diria que é um diamante que precisa ser lapidado, ou esse diamante pode virar uma pedra sem valor nenhum no longo prazo. Secretário, quais as principais demandas por tecnologia que precisam ser reforçadas aqui no Brasil? O Brasil precisa investir na tecnologia nuclear, é fundamental. Precisamos também investir na tecnologia aeroespacial e aeronáutica, e também em processos relacionados à guerra cibernética. A gente tem visto como que esse processo de espionagem tem crescido no mundo, os processos também relacionados a toda a busca por informações, são essas três áreas que são prioritárias e estratégicas para o país. Bom, essa mostra, essa feira é uma oportunidade da gente conhecer um pouquinho do que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, né? Quais os principais projetos que o senhor poderia destacar? Bom, nós temos vários projetos em andamento, projetos extremamente importantes. Nós temos aqui atrás, por exemplo, o Gripen. O Gripen é um projeto extremamente importante para o Brasil. Outros podem perguntar por que nós precisamos de uma aeronave de caça, com tamanho poder bélico, num país que tenha a tradição de ser um país seguro, um país calmo, um país pacífico. Mas são duas questões extremamente importantes que explicam essa razão. A primeira, todos os saltos tecnológicos que a Embraer conseguiu, foram saltos tecnológicos que estavam atrelados em algum contrato da FAB. Com isso, hoje a gente está fazendo aeronaves e exportando para o mundo inteiro. Com o Gripen, nós vamos conhecer tecnologia supersônica, nós não conhecemos hoje como fazer tecnologia supersônica, aviões com essa tecnologia. Vamos ganhar também conhecimento para desenhos de asas, asas de aeronaves são extremamente sensíveis, a gente vai ganhar esse conhecimento com o Gripen. E uma série de outros transbordamentos tecnológicos que depois serão fundamentais para o nosso crescimento industrial. Nós também temos a questão do submarino nuclear, que como eu já falei, vai dar conhecimento para o Brasil, não apenas para a construção de submarino, que é uma arma de sua história bastante importante, onde tem submarino, outro país pensa realmente várias vezes antes de fazer qualquer ameaça, ou mesmo não precisa ser um país. Pode ser até pirataria. A pirataria também vai pensar. A pirataria é algo que encarece enormemente os produtos. E nós temos também o Guarani. O Guarani tem uma capacidade de exportação enorme. O Brasil, por exemplo, tem a possibilidade de exportação desses produtos para a Índia, para a América do Sul, e com, obviamente, capacidade de geração de divisas. Bom, a gente sabe que nessa área os resultados vêm a médio e longo prazo, né? Por isso tem que ser uma política de Estado e não de governo, secretário? Não tenho dúvida. Defesa, em qualquer lugar do mundo, é uma política de Estado. E é um setor que você investe, demora para dar resultado, mas uma vez alcançado, você está no jogo. E, portanto, você precisa sempre investir. É importante ter cadência. A cadência é importante para que a nossa produção entre em escala industrial e deixe de ser artesanal. Mas eu não tenho dúvida que defesa tem que ser algo estratégico. É assim em qualquer lugar do mundo, inclusive até na Suíça. Vamos pensar que a Suíça nem ao menos participou da Segunda Guerra Mundial, mas tem um setor de defesa extremamente estruturado. Então, mesmo os países como o Brasil, que pensam sempre na paz, que buscam a paz, precisam de um setor de defesa forte. Quais são os planos do Ministério da Defesa para essa área? Enfim, o que a gente pode deslumbrar para o futuro? Bom, nossos planos são, obviamente, de manter a capacidade orçamentária. Por que nós precisamos de orçamento? Porque defesa sempre está atrelada a aquisições governamentais. Então, precisamos manter essa capacidade orçamentária para manter os projetos. Muito já se investiu. Então, nós não podemos perder esse investimento. E mais ainda, a gente investiu e já demos uma série de saltos tecnológicos que vai colocar o Brasil em um patamar de destaque no mercado internacional. E também, obviamente, precisamos aumentar o suporte às exportações. O mercado doméstico não é suficiente. Somente, talvez, os Estados Unidos, que possuem o mercado doméstico, capaz de absorver o seu setor de defesa. Mas até eles fazem um processo muito forte de exportação. Então, nós precisamos também dar maior robustez aos nossos instrumentos, desenvolver novos mecanismos para auxiliar as nossas empresas. Agregar valor às nossas exportações, né? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, um KC-390, uma aeronave cargueira. Uma aeronave tem um valor aproximado de 100 milhões. Então, observem que uma aeronave, o quanto ela representa de ganho para o país. E mais, o KC-390, que é um produto feito pela Embraer, mas ele não é da Embraer, é um produto do governo. Ele vai gerar 4% de royalties. Ou seja, quando vendemos para o mercado internacional uma aeronave desse porte, nós não apenas geramos empregos aqui no Brasil, geramos renda, mas também auxiliamos no superávit primário, que é importante também auxiliar no superávit primário. 4% volta na forma de recurso público, que pode, obviamente, auxiliar na situação fiscal do Brasil, mas também permite com que novos projetos possam ser desenvolvidos. Qual é o retorno para a sociedade, para um país, quando se investe nessa questão da defesa? O retorno é enorme. É retorno estratégico, é retorno geopolítico, é retorno na geração de emprego e renda, retorno tecnológico. Então, o setor de defesa é um dos setores que tem maior capacidade de transbordamento para toda a sociedade, porque ele afeta a vida do cidadão, mesmo que de forma oculta, em vários aspectos. Às vezes, a gente não percebe por que defesa afeta tanto a nossa vida. A gente não sente, mas ela está lá presente. Vamos pegar um exemplo. Em áreas de pirataria, e a gente tem muitas áreas de pirataria no mundo, um petroleiro tem que sair de 14 nós de navegação para entrar em 19 nós, para evitar uma abordagem em pirataria. Isso significa um incremento de 88 mil dólares por dia de combustível. Aqui no Brasil, os nossos petroleiros podem andar em velocidade normal, convencional. Com isso, nós temos um frete mais baixo, temos seguros mais baixos, e com isso, todo o transporte de mercadorias no Brasil não é afetado negativamente. Com isso, o alimento que vai para o cidadão, o produto importado, vai ter um preço mais barato. E, obviamente, a gente tem uma segurança institucional no nosso país, que permite, inclusive, que outros parceiros venham ao país e invistam. Está certo, secretário. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer. Muito obrigado. Bem, outras informações a respeito desse assunto no site do Ministério da Defesa. E para rever o programa, é só entrar no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, e continue na NBR, a TV do Governo Federal. E para rever o programa, é só entrar no nosso canal.